Fissura, o que é fissura, pastor? É uma vontade irresistível de fazer algo. Fissura, aquele negócio que eu quero fechar a porta dez vezes, ou fica cheirando a bunda. Tem fissura pra cheirar a bunda? Tem. Tem gente que passa a mão na bunda e... Aí passa de novo... Isso é uma fissura. Fissura de fechar a porta, fissura de pensamentos repetitivos, fissura é uma vontade, uma coceira que dá no âmago, é uma vontade irresistível. As maiores fissuras que eu já tratei foi cheirar a própria bunda. Em primeiro lugar, passa o dedo... Tem até um grande treinador de uma grande seleção mundial, que no campo, você pode ver aí na internet, ele passava o dedo... Eu já acompanhei pastor que gostava de passar o dedo... E... Blá, 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 blá... Que coisa mais de doido, velho. É. É. A fissura, aí tem fissura de arrancar cabelo. E é? É. Fissura de comer cabelo. Tem gente que é careca de tanto comer cabelo. É. Isso é sério, gente. É. Cabelo de genitária. É. Cabelo do braço, cabelo do peito. Tem gente que come o cabelo todinho, velho. Eu sou mais um. Fissura de unha, roia a unha. Já acompanhei gente que pedia para roer a unha dos outros, acredita? É, fissura. Fissura de comer terra, cocô, xixi. A fissura está ligada a três pontos. Primeiro ponto, a vermes. E é? Lombrigas. Fungos. E é? É. É transtorno obsessivo compulsivo. Resumo. Leiseira. Mas é uma vontade da molesta. Aí depois que a pessoa faz, faz. É. A mulher arrancava cabelo da cabeça, que ela não tinha no peito. Arrancava da genitária. Era. E comia. É um cabelinho bem pequenininho, né? Ai! Isso era no trabalho. Né? É. Isso era em qualquer lugar. Ela ia no banheiro e arrancava o cabelo e... Ai! É. Então, direto ao ponto, né? Fissura está ligada a três coisas. Primeiro, vermes. A gente acha que não tem lobriga, não. Ó, nós estamos na lua cheia, tá? E é? É. Por isso que eu estou meio doido. Mas eu não sou influenciado pela lua. Você é influenciada pela lua? Você é? Você é? Não! Eu não sou... Não! Eu não sou... Não! Não! É. Então, assim... É. Muita gente está tendo de barriga porque tem umas lobrigazinhas, umas amebazinhas. Tudo... Tudo legal, né? Aquelas amebazinhas amigas da pessoa. Já vivia por ali mesmo. Então, assim... A fissura está ligada a vermes ou a baixa... A baixa, como é o nome? É a baixa da égua. A baixa da égua, não. É baixa estima, não. É baixa não sei o que lá que pega gripe, pega tudo. Como é o nome? É baixa... Esqueci. Hum? É. Não, a mulher grávida... Não, a mulher grávida não é fissura. A mulher grávida é o bebê. É o bebê pedindo, né? Para morder perna, para cheirar. É o bebê pedindo, né? Mas a vermes, ela usa o mesmo caminho do bebê. Hã? É... A imunidade... Então, é o seguinte... A fissura... É... Tem vários, milhares de tipos de fissura. Fissura de coçar... Ai, não vou coçar, não vou, não vou... Só um pouquinho. Vou coçar de novo, vou coçar de novo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aí está saindo sangue, velho. Sai sangue. É, é... Fissura de coçar... Sim, coçar o nariz. Tem gente que arromba o nariz. É metendo o nariz... Tome, tome, tome dedo no nariz, que o nariz fica desse tamanho. Aí fere. É... Tem fissura de morder os lábios. É... Hum... 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 É... É... Lembre-se... Existem milhares de tipos de fissura. É transtorno da baixa da égua do... 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 Aquele lá de asa. Eita! E é... É... Mas existe todo tipo de fissura. Às vezes a fissura é boa. Né? Uma coceirinha... Ha, ha, ha... Coça um pouquinho. Coça mais. Coça, coça! Não para! Não para! Oxi! Que lezeira! Ó... Então tem fissura de vários tipos, tá? Comer cabelo é em primeiro lugar... Cheirar... Não, em primeiro lugar cheirar a bunda. E é? É... É... Bem, tem gente que gosta de cheirar a bunda, mas não é fissura. Aquela fissura... A fissura, o cara passa o dedão lá e... Aí o cara olha para um lado, olha para o outro, ninguém está olhando. Aí lá vai a mão, não vai a mão. Esse treinador de futebol era muito famoso. Porque ele tinha uma fissura de cheirar a bunda. Aí ele pensava que os cabos não estavam vendo. Aí os caras davam o zoom na máquina. Né? Davam o zoom na máquina. Ele olhava para um lado. Os caras davam... Chuta para o gol! Chuta para o gol! Ele olhava para o outro. Passava a mão na bunda. Ah, e eu também acompanhei pastores, assim. Antes do culto, ele cheirava a bunda dele umas dez vezes. Agora, é uma coisa assim, meio... É... Então, cheirar a bunda, comer cabelo. Quando é homem, tem o cabelo dos peitos, né? Quando a mulher acaba com o cabelo da cabeça, ela vai arrancando tudinho e comendo. É... Olha, eu tenho informações privilegiadas. Você sabe que eu tenho contato com extraterrestre, não sabe? Então, eu vou dar informações para você, tá? É... Mas tem tanto tipo de fissura que você não imagina. Bem, a pessoa pode fazer algo, cheirar um sovaco, cheirar uma bunda, sem ser fissura, tá? Se nasce frescura, treco-treco, sexual, assim. Mas a fissura não. A fissura é aquela vontade... Ai, 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 ai... Ai, não, só um pouquinho. Ai, 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 ai... Fissura é de coçar o nariz. Aí o cara fica com um buraco no nariz. É... Arranca o pelo do bigode. E isso pega, viu, gente? Isso pega. Isso pega de um jeito... É... Pega de duas formas. Através do verme e pega através de você ver. Né? Eu tinha amigos que arrancavam o cabelo do peito e comiam. É... Pá, pá, pá. Outros arrancavam e jogavam pra cima. Era... O peito dele não tinha cabelo nenhum. Quando nascia o cabelinho, ele pá, arrancava. Né? É... Então... É... É... Essas fissuras, em primeiro lugar, é vermes. Eu tô falando pra você... Tá entendendo? Cara a cara. É verme, lombriga. Não é aquela lombriga comprida que sai com o cara e sai puxando, não. É as lombriguinhas bem pequenininhas, brancas. Aquelas são as terríveis. A branquinha pequenininha parece um negócio de arroz. Marinha... Também a verme do gato pode estar ligada a isso aí, tá? É... Então, a fissura, ela não tem religião. Não, ela vem de três áreas. Primeira área, vermes. As pessoas não tomam remédio de verme. Antigamente, até o mastruz com leite. Mastruz com leite! É porque vermes e espírito tem tudo a ver. Veja aí, vermes e espírito tem tudo a ver. É... O verme do gato, a xiúris, a tênia, tucsina... Eita, que é o nome de verme, de lombriga? Ela ataca a área do prazer, que é a amígdala cerebral. Veja aí, a amígdala cerebral, joiço de Assis. Ah, ela gera fissura. Quer que eu prove? Vou provar, viu? Tome! Quem que já viu gente comer terra por causa de lombriga? Aquilo é uma fissura. O cara comer terra? Eu sei que tem grávida que come terra, mas aí é outra coisa. As vermes gostam de comer terra. E elas adoram. Nós estamos na lua cheia, a gente está tudo cheio de lombriga. Tem gente que eu estou com dor de barriga, estou soltando para o feiorento. É verme, velho. Você pensa que não pega verme, não? Não, que eu lavo as mãos. É, e a comida que você come, de onde vem? Não dá para se livrar, não, meu irmão. É. Eu comia terra, pastor, quando era pequeno. É, porque a verme vai lá para a cabeça do cara e liga, coma terra, coma terra. Aí a mãe, tome mastruz, mastruz com leite. Morram lombrigas cósmicas. Tome, tome. Não, mastruz com leite, não. É aquela banda famosa, não é a banda não, é mastruz com leite mesmo. E é? Não, não. As vermes, corram, corram para o fígado, corram para o pranque, se escondam. A mãe dela é muito cruel, acabou de ministrar mastruz com leite. As lombrigas, corram para as suas vidas, corram. É. Então, verme faz da fissura. É, é engraçado, mas não é. O cara, é, tem fissura, fissura de todo tipo, tá? E quando a verme vai para um outro hospedeiro, ele leva todas as formações do hospedeiro. Se o hospedeiro anterior da verme gostava de relevar um beliscão na bunda, você vai querer um beliscão na bunda. Ela passa o desejo de um corpo para outro. Lembre aí, vermes e espírito têm tudo a ver. Então, existe, é, a pessoa pensa que é um trauma de infância. Diga, minha filha, o que é que você, por que você comeu o cabelo da sua cabeça? Aí ela diz, é, tudo começou quando eu conheci Tonhão. E é? É, no São João. Dia de São João, na fogueira de São João. Foi? Foi. Aí, Tonhão, conte, minha filha, o que que este homem fez com você? É, não, é, bem, poderá até ter pessoas por causa de trauma, tal, 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 tal. Mas isso é verme, em primeiro lugar é verme. Quanto mais verme tem, e as verme velha, mais tem fissura. Se ela se localizar na amígdala cerebral, que é aqui onde eu estou botando o dedo, ela comanda toda a tua vida, toda tesão, tudo que é força, ela comanda em você. Por isso que faraó, faraó, oh, 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 barabaribabaribiribá, Egito. O faraó tinha medo de verme. Aí tem fungos, como cândida. Existem mais de 200 tipos de cândida diferentes. E a cândida, veja, os fungos foram criados por Deus para a transmissão de dados. Vem, marinha. Então, se você é uma mulher direitinha, assim, eu sou tão direitinha, eu só mexo com a mão direita. É? É. E sentar em um banco suado de uma mulher meia cefatinha. Vem, marinha. E aquela cândida passar para dentro de você. Você vai se transformar. Uá! Vem, marinha, desse jeito, é? É. É transmissão de dados, tá? É. Eu já comprei de tanta gente assim. Primeiro é verme. Segundo, segundo é o quê? É. Primeiro é verme. Segundo é verme também. Terceiro é verme também. Ha, ha, ha. É. Preste atenção. Primeiro é verme. Segundo são espíritos. É. Espíritos, é, e esses espíritos, eles têm preferência, cheiro, né? E agem por lua. Lua nova e lua cheia. Nós estamos exatamente na lua cheia. A lua está forte, velho. Por isso que eu estou assim. É. Os verme dominam as mentes. Sim, os verme dominam a mente humana. Joelso de Assis. Dá uma olhada aí. O faraó se pelava de medo de verme. Porque ele dizia que dominava a mente dele. Da raiva, da ira. É. E é por causa de uma vermezinha dessa que Deus resolveu destruir os amalequitos. Os amalequitos eram gente ruim. Mas os amalequitos estavam contaminados com o verme da violência. Tem verme da violência. Tem um verme que chora. Muitas depressões que as pessoas têm são por falta de comida, por trauma e por vermes. Veja um animal com verme. O que é que ele fica? Se deitando. Fica mago. Come que nem um cavalo, mas não engorda. Agora veja um animal sem verme. Brilha. O pelo brilha. Entendeu? É. Então... É... E o terceiro ponto... O primeiro ponto é verme. O segundo ponto é espíritos. Né? E o terceiro ponto são traumas também. Né? Traumas. Traumas e uma coisa chamada hipnose sem transe. Ou seja, a pessoa foi hipnotizada. Ela viu alguém fazendo e começa a fazer. É. Exato. Aí, quais são os remédios? Bem, cada um procure o seu. Mas o que eu posso dar a dica é orações, mastruz com leite, babosa. Entendeu? É. Aí, porque eu tomava remédio de verme agora. Não é na lua cheia. É agora. Que faz um dia para... Mas a lua já está cheia. Ontem ela estava linda. Bem, essa lua... Estava linda. E ela é de prata azul. Ela está com prata azul. Ela não está amarela, não. É. Chuvas de prata... Tem alguma pergunta? Os vermes é que nem cobra. Cobra não come toda hora. Cobra só come em tal hora. E elas também não fazem aquilo. Porque os vermes fazem sexo. E é. É. Pastor, faz dez anos que eu não faço sexo. Então as lombrigas estão melhores do que você. É. As lombrigas todo mês, meu amigo. Sou a lombriga. Cadê a lombrigona? Os lombrigão tudo tomando aqueles... E as lombrigas em cima das mesas. Os lombrigas estão na minha barriga. É a lombriga fazendo bacanal. E é? É bacanal. Vem de Bacu. É? O que as pessoas faziam no bacanal? Eles adoravam Bacu. E como é que eles adoravam Bacu? É dando... Dando glória para Bacu. É. Viz Maria, se beijo menino. É. Bacanal vem de Bacu. E como é que as pessoas adoravam Bacu? Tomando vinho e dando glória. É. Dava glória para Bacu. Bacu não é Deus do vinho, não é Dionísio? É. E tem alguns cultos, né? Alguns cultos que eu falei aqui. A turma, pastor, que coisa. Baal, P.O., Bacu, Afrodite. Que eram os bacanais esses cultos, né? Em muitos desses cultos, a pessoa fazia cocô, xixi. Bebia cocô. Bebia xixi. Comia cocô. Aí transava. Em cima do cocô. Era uma coisa maravilhosa, gente. Era maravilhoso demais. E era? Era. Oxe, era fazendo cocô, mijando e fazendo amor. Isso, cinco mil pessoas fazendo isso, hein? Eita, as lobriga. Só as lobriga. Ha, ha. Uhul. Só que dava muita ferida no povo, né? Você pode encontrar na Bíblia, base aí, que os caras lá, adoradores de Baal, P.O. Tinham muitas feridas. Que é aquelas cândidas que dão feridas, né? Doenças sexuais transmissíveis, né? Mas também, meu amigo, olha que culto. Cinco mil homens com cinco mil mulheres. Havia cinco mil homens com três mulheres. Eita! É. Então, era necessário fazer cocô, xixi. No mesmo lugar ali, fazia amor. Ainda levava uns cordeiros, matava. Levava até gente, matava também. Era uma coisa, né? O verme comia solto. Era. Ela dava lepra nos caras. Era. Porque, às vezes, era cinco mil homens com cinco mulheres, com dez. Aí, o cara tinha que mijar, fazer cocô, matar animal, fazer amor. Aí, meu amigo, tudo ali. É. Aí, dava lepra nas pessoas. Mas, Deus mandou matar o cara. Não, mata esse povo aí. Porque vai pegar em todo mundo. Um tipo de doença venérea, né? Isso, Afrodite era assim, também o culto de Afrodite. E o culto de Baal, o pior, era desse jeito aí. Então, isso era tudo feito na lua nova e na lua cheia. Era. Cheguei na mesma hora, pastor. É. Corredor de merda. É. Era um corredor de cocô. Era. Ali, tinha que adorar o Deus, né? Principalmente o Baal, o pior. Afrodite não era tanto assim. Mas, de vez em quando, uma fazia xixi, fazia cocô, que não podia sair da presença do Deus lá, né? Mas, o Baal, o pior, exigia. Era. E, às vezes, o Baal, o pior, exigia para a pessoa comer. Era. Legal demais. Era. Então, sobre fissura, né? Então, para encerrar, para a gente, se tiver alguma pergunta, pergunte-se. Quando é espírito? Aí você ora e repreende, né? É. Tem uma oração para expulsar esse tipo de espírito, mas é muito chata. E é? É. Mas se pode fazer com o filho, se pode fazer com a mulher, com o marido. E é? É. Revela, desembucha. Agora, é chata demais, né? Agora, a batata de puiga, purga, ela fecha a alma, ela expulsa demônios, né? Música, eles não gostam de música. E a batata de puiga é laxante. A gente tem que ter cuidado para quando você comer batata de puiga, não se cagar nas calças, tá? Porque onde você tiver, desce. Então, é uma colherzinha ou duas do pozinho da batata de puiga. Eu tenho aqui na minha casa a batata de puiga. Eu vou até tomar. É, é. Aí, a batata de puiga serve para a fissura, tira a fissura. Qualquer tipo de fissura. Tem fissura de dar beliscão, de levar beliscão, né? É. É. Então, assim, a batata de puiga, ela tem que ser ministrada entre a lua nova e a lua cheia. É. Eu passei muitos anos pesquisando na espiritualidade da batata de puiga. É. A batata de puiga, ela é parecida com a mandágora, né? Só que a mandágora é para a mulher engravidar. Mas a batata de puiga, ela aumenta os líquidos do corpo. Saliva, xixi. Ela é laxante. É. Quem toma batata de puiga, produz mais saliva. É. A batata de puiga, para mim, eu prefiro em pó. Entendeu? É. Eu prefiro ela em pó. É. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? É. A batata de puiga. É. Agora tem que saber. Veja aí no nosso canal como utilizar. Eu estou lhe avisando. É laxante, tá? Ela é bom ser ministrada à noite. Né? E também é... 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 É bom que você toma depois do almoço, depois da janta, ou depois do café, tá? É. É uma planta muito espiritual. Você vai ter sonhos. É. Ela é usada para exorcizar pessoas que vivem se manifestando. Ela não... O sabor dela... O sabor dela, ela tem um amargozinho, assim, como o gengibre. Mas é muito pouco. Até porque você toma muito pouco. Né? Ela vem em casca. Aí você pode tomar o chá. Eu nunca tomei chá. E tomar em pó. Vai purificar seus estambos, intestinos. Mas, assim, para matar vermes, não tem melhor do que machucos com leite. Machucos com leite é maravilhoso. Agora tem que tomar banho depois que... Né? É. A babosa também. Obrigado, viu? Aqui, ó. Aqui é a batata de puiga. Isso aqui eu trouxe lá de Tocantins. Ó. Tá vendo? Tá dentro do vidrinho de vitaminas, ó. Então, a patroa, ela passa no lidificador. Só não pode usar mulher grávida ou amamentando, tá? Isso aí, você tem que ter cuidado. Nenhum remédio de verme pode ser usado com mulher amamentando ou grávida. Nenhum. Tá ouvindo? Nenhum. Nem do médico, nem do mato. Mulher grávida. Não pode tomar remédio nenhum. É comer mamão. Mulher grávida. Bom para mulher grávida é comer mamão e dormir. Né? Pode usar no suco. Aqui é café, tá? Café. Aqui é a batata de puiga. É. Então, assim, eu tô dando a dica para você pesquisar. Tô mandando você usar, não, tá? Inclusive, alguns demônios que manifestam na cabeça. Né? Eu tô até preocupado porque teve uma mulher que a vizinha dela fez uma macumba e a filha dela ficou em estado vegetativo, né? É. E ela veio entrar em contato comigo. É alguma coisa, uma comida que a vizinha deu para a filha dela. Porque a vizinha não tem filha. Aí a vizinha pediu a filha dela. Ela disse que é isso, mulher. Tá doida? Aí a vizinha, maravilhosa, deu uma comida para a guria. A guria já é uma mocinha, tá? Aí a guria comeu e ficou em estado vegetativo. Aí ela entrou em contato comigo para ver se vence essa verme, essa macumba que fizeram, esse feitiço, sei lá. E eu fiquei muito preocupado porque eu não tô conseguindo achar ela, não tô conseguindo me lembrar do nome dela. Eu ensinei algumas orações e eu queria, né? Agora, no começo, resolve, tá? É a chamada comida batizada. Aqui, ó. Colé de sopa, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Atenção, oradores. Aqui, ó. Aqui é café com leite. Aqui é a batata de puiga. Bem, eu vou tomar, não tô mandando você tomar pelas leis, entendeu? Você pesquise. Eu sou espiritualista, então eu ando atrás de exorcismo, de exorcizar pessoas. Não tem coisa melhor para exorcizar uma pessoa do que a batata de purga. Aquela pessoa que fica manifestando, 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 tá entendendo? É, então você, ó. Vou botar a batata de puiga, tá? O cocô fica até cheiroso. Fica cheiroso demais. Aí, a batata de purga, ela é usada para tirar fissura, espíritos e vermes. Né? A pessoa que não consegue fazer algo, inclusive vícios sexuais. E é? É. Aí, ó. Aqui, ó. Pronto. Eita, tá demais, tá? Aqui, ó. Batata de puiga, batata de puiga. É. Consulte o seu médico, tá? E consulte o espiritualista seu. Tá? Então, aqui, ó. É, tá muito... Aí, aí vai ficar difícil, porque eu vou botar no culto. Aí, a barriga... É, calma, Chiquinho. Calma, Chiquinho. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Vou botar dentro aqui, ó. Pronto. Larali, laralá. Larali, laralá. Larali. Eu nunca dei a dica da batata de purga antes de usar. Eu só fui dar a dica da batata de purga quando eu usei, tá? É. Eu acho que eu botei demais. Isso eu botei demais na hora do culto, hein? Na hora do culto, eu desligo a live, ó. Ai! E corro pro banheiro. Lá na igreja tem banheiro? Tem? Tem. Pronto. Larali, laralá. Larali, laralá. Pastor, eu tenho... Eu tenho uma fissura de beliscar a bunda dos outros. Vá, pode se lascar. É. Então, assim. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora, o mais cruz com leite é o melhor que tem. Eu vou tomar vermes! O exterminador de vermes! Aqui aumenta também o líquido seminal, o líquido da mulher, o líquido do homem. E também deixa o cara mais pacífico sexualmente. Ele é um depurador. Depura o sangue de metais pesados. E vermes. Entendeu? É. Então, a mulher, ela vai produzir mais. O homem, ele vai ficar um pouco mais calmo sexualmente. Ele vai ficar meia sola. E é? É, mas só um pouquinho. Não é muito, não. Né? É. Aí, ó. Aí, aqui. Mas depois, aí a força vem, tá? É. É. A contradidicação da batata de purga é a mulher estar grávida. Eu acredito que sexagenário, pessoas depois dos 60, têm que pensar bem antes de usar. Né? Mas eu prefiro uma churça com leite. O que é mais fácil? Agora eu tomo uma batata de purga. Lombrigas! Cósmicas! Se lasquem, por favor! Corram! Corram pela sua vida! Ele é doido! Ele vai meter batata de purga em nós! Corram! Ah, vocês não vão ter tempo! Morram, lombrigas! Morram! Ah, 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 ah! Dá arrepiado na coluna? Dá! Não, 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 não! Uns pedacinhos, né? Passa no liquidificador. Hum! Morram, lombrigas! Se lasquem, por favor! Ah, 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 ah! Ah, essas lombrigas cósmicas! Agora, a batata de purga também tem mistério. Ela deve ser arrancada na lua nova, na lua cheia. Mas é difícil, né? A pessoa controlar essas coisas. É. É vermes e fungos, né? E fissura. Fissura? É, fissura. Aquelas fissuras de dar a cabeça na parede Essas coisas, né? Entendeu? Morram vermes Eu sou o exterminador Das lombrigas Atenção lombrigas, atenção lombrigas Ataque vioral Ataque vioral Esse cabra está doido Eu disse para vocês, não ficarem no meu estômago Eu avisei, não se aproximem Lombrigas, vocês se aproximaram Demais, agora sintam O furor da minha ira Atenção lombrigas, atenção lombrigas Fujam pelas suas vidas Escapem pelos orifícios Corram Eu avisei para vocês Fiquem longe, vocês se aproximaram Demais, eu vou meter uma bomba Na bomba em vocês agora Um vingador das lombrigas Tome 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 As lombrigas Cosmicas são portadores De informações Mas eu não estou querendo Estar com muita informação já Ah, tá? É Elas vão sair Cuidado em crise Quem está em crise Às vezes não é bom tomar remédio Porque pode sair pelos ouvidos Pelas orelhas Quem está em crise Vomitando É Mas elas saem dos buracos Uma ou duas vezes por mês Só É Aí você mete É Tome a segunda dose Nós vamos pedir ajuda Ajuda o que, rapaz? Vocês Vocês vieram catucar Tome Tome Então veja aí Nosso canal Como usar A batata de puiga E ela deve ser usada Uma vez só Duas por mês Eu cheguei a usar Três meses seguidos E é? É Viz Maria As lombrigas cósmicas Estão interferindo Na nossa comunicação Alô, som Som Chiquinho É, Chiquinho Essas lombrigas cósmicas Estão atrapalhando A nossa comunicação Eles estão mexendo No nosso satélite Será? É Olha aqui Eu voltei, tá? Tome Então Hum Eu não tenho Amargonha Não tem nada não É Mas o melhor É Para vermes É O masturso com leite Não tem Melhor, tá? Tem que ser de manhãzinha Em jejum A questão da batata de puiga É espíritos, né? E também Vermes Veja aí Espírito e verme Isso tem tudo a ver, tá? Elas estão contratacrando Estão mexendo No meu estômago Eu vou meter mais Tome É Tome Eu vou dar uma voadora Nelas É Hum Achou ruim Foi Tome mais Eu tava quieto No meu canto Você vai mexer Catucar eu Hum Hum Ha 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 Os terminadores de lombrigas É Elas estão reagindo Elas estão mexendo No satélite E é? É É Mas Elas são inteligentes As lombrigas São mais inteligentes Que a gente É É o que você pensa Já foi comprovado Que as lombrigas E as vermes Principalmente o do gato Ela guarda Todas as informações Dos seus hospedeiros Ela sabe de Tchúdio Mas Dê uma olhadinha Aí no nosso canal Vermes e Espíritos Jair de Assis Porque O faraó Tinha tanto medo De vermes Né O faraó Achava Inclusive Que a maioria Das doenças Vinha de germes E fungos Entendeu? É E A tela vista Baby Agora a fissura É Tem também Outro remédio Que é uma reza Que se faz batendo E é? É Mas aí eu não vou dizer Agora não É mesmo? É Aí tem que bater Num determinado lugar Mas é com a permissão Da pessoa É claro Né É Então Pessoalmente Se alguém tiver Principalmente aos nove anos Aos dezesseis Aos quarenta Né E aí vem aos setenta São as crises piores De vermes e fungos Porque é uma mudança hormonal Entre os dez Doze Treze anos Uma mudança hormonal Aí depois lá vem aos quarenta Uma mudança grande hormonal Aí depois vem sessenta Depois de sessenta Sessenta e cinco Setenta Vem uma grande mudança hormonal E as vermes Sabem bem Detalhar isso Tá? Vermes tem memória E são inteligentes É E aí tem no nosso canal Mostrando que o pecado É um fungo É um verme E que o motivo de Deus Destruir os amalequitas É porque elas Estavam com um verme Um germe Para não dizer outro nome É Da violência Né Verme tem memória Ela trabalha Na nossa memória E ela absorve Os nossos conhecimentos Então vamos dizer que Existe alguém que gosta De botar o dedo No buraco do nariz Aí você pega uma lombriga Dessa pessoa Aí de repente Você começa a botar o dedo No seu nariz É É interessante demais Temos muitas informações Sobre vermes e espíritos É só você colocar Vermes e espíritos Joilson de Assis Tá bom? Vamos para É Eita pastor É É Muito sobrenatural Muito sobrenatural Os vermes Eles são chips de memória Um espermatozoide é um verme Sabia não? É E veja o que o espermatozoide já fez Fez você Você é um espermatozoide vivo Não tem um gamê Não tem um bichinho lá Com um rabinho Que parece um Negócio de sapo, né? Um sapinho novo Ali é um verme Germinar É Ali é um verme humano Entendeu? Ou seja O espermatozoide É um verme Veja Quanta informação Tem um espermatozoide Quem é que dá a dica Para o espermatozoide? Hã? Uma mulher O espermatozoide É tamanho de uma cidade de São Paulo Como é que ele se localiza? Né? Então ele tem que nadar quilômetros Ele tem que furar o óvulo Mas tem uns que vai bater na orelha É Mas aquele ali Porque tomei leso Mas olha aí Ali é um germe Entendeu? Só que existe De germes extraterrestres Germes de gigantes Que os caras estão se ressuscitando aí Né? Germes de De anjos É Anjos Os germes eles existem como forma de De comunicação É Comunicação O homem Ele despeja informação Muita informação De todos os germes Do homem A mulher Ao germe mesmo Adoram Metais É O germe do homem mesmo Ele é rico Em zinco Por isso que quando o homem tem gripe O médico proíbe logo dele fazer aquilo É Por causa do zinco Que ele expele E a mulher expele dois minerais também É Então Os germes são muito sobrenaturais Eles sabem de tudo Você pegar um verme daquele da múmia E botar numa mulher Ou botar num homem Ele começa a transmitir dados da múmia Para o homem Vamos gerar uma situação hipotética, tá? Vocês podem me perguntar Ou pode afirmar Você pega, por exemplo Uma múmia daquela que dizem Que é de Tutankamon Entendeu? Ali deve ter germes de Tutankamon Cebos Que ficaram Então você pega um germe daquele Passa numa mulher Então ali eles vão se localizar Primeiro, como eles são primários Eles vão vencer os outros Que Ou da própria mulher E aí eles começam a interagir Com a inteligência da mulher Você tá entendendo? É E aí começa a ter o comportamento Parecido com o da múmia É Isso acontece com homem e mulher Quando o homem possui a mulher Ele passa o DNA pra ela E aí ela absorve E altera o seu DNA E a mulher também faz isso com o homem Eu já acompanhei Eu já acompanhei várias pessoas Que pesavam 70 quilos Quando eram homens virgens Depois que conheceram mulher Subiram pra 140 Por quê? Porque é o DNA Que somou O apóstolo Paulo falou Que quando você dorme com a mulher Você se torna O mesmo corpo dela Então Os germes estão aí Fissuras Por exemplo Quem tem fissura na família Pode pegar Isso passa Isso passa Não estou dizendo você que passa Pode ser que não passe O cara passou o dedo lá E passou na comida Mas Com o tempo Esse verme Ele vai se localizando É Eles pensam Eles têm consciência Parece uma loucura Do que eu estou falando Mas eu te dou prova Na bíblia Eu te dou prova Científica Os vermes Pensam Eles são muito inteligentes A mente deles é coletiva Entendeu? É Sim O verme pode fazer Pastor Uma pessoa ter ideias depressivas E suicidas Sim Sim Inclusive tem um cientista alemão Que ele pegou um verme De um gato Que é o verme do gato Todo gato tem E toda pessoa que cria gato tem também Mas ele não faz mal nenhum Ele fica só Catucando a bunda do cara É Aí pegou o verme do gato Centista alemão Inclusive A tese de doutorado dele Está aí na internet Ele pegou e botou no rato No gato Esse germe Ele faz o círculo completo Ele entra pela boca Sai pela bunda O gato lamba a bunda Ele entra pela boca do novo E assim ele fica O círculo completo Já no rato Ele não faz isso O rato faz cocô Mas não lamba a bunda Então ele fica pedido Daqui que ele se acha de novo Daqui que ele bota no GPS Então o cientista alemão Tem aí o doutorado dele Tirou o axiúris E botou no rato E aí ele começou a ter Perceber comportamento No rato diferente O rato Ele se excitava sexualmente A sentir o cheiro Da urina do gato Não era? É o RNA Sim É o RNA O que estão fazendo hoje O RNA O homem aprendeu com o germe O RNA É um recado Então o gato O rato é para fugir Do mijo do gato Mas o cientista Começou a perceber Que o rato Se excitava sexualmente Ao sentir A urina do gato É E aí O rato Veio de ficar do outro lado Da gaiola O rato sempre ficava Do lado do gato O gato numa gaiola Ele no outro E o rato olhando para ele E o gato era brabo O gato era selvagem Então depois de fazer Muitas análises Viu Que o comportamento Do rato Do rato Mudou Totatete Totalmente Então o cientista Resolveu Observar Colocando o rato Dentro da gaiola Do gato O que o rato Ia fazer Já que o comportamento Dele É totalmente doido Tem até germes Em caranguejo Que mudam O sexo do caranguejo É Ele muda De feminino Para masculino Você está andando Comendo muito caranguejo Então Pode olhar na internet Eu sou fascinado Por essa área E aí Quando o cientista Colocou O rato Na gaiola Do gato bravo E veio do rato fugir O rato se suicidou O rato foi para cima Do gato O gato Matou Pronto Então o cientista Chegou à conclusão Que a verme Que tinha dentro Do rato Queria voltar Para o gato E por isso Mexeu no cérebro Do rato Fazendo o rato Se excitar Fazendo o rato Querer que o gato Matasse ele Entendeu? E o gato matou Então Chegamos à conclusão Que uma verme Domina a mente De seres E tem vários Seres Onde o verme Domina mesmo Muda até o sexo É O caranguejo Está descarado Porque Eles Entram no caranguejo Eles mudam o sexo Do caranguejo E escravizam o caranguejo Para o caranguejo Criar os outros vermes dele Então o caranguejo Fica criando o verme Até morrer Porque ele nem come Nem bebe Eles dominam Na mente do caranguejo Então Isso é uma coisa Que vai dar pano Para as mangas Porque isso é um tipo De RNA mensageiro E Eu acredito Que os homens Irão usar isso Porque na magia Se usar Essa menina Que eu falei para você A vizinha Tinha inveja da mulher Que a menina É bonita Eu vi a menina Né Ela queria A menina Como filha A outra disse Não Ela é minha filha Olha gente Gente Então ela disse Eu trouxe uma comidinha Para ela Ela comeu E surtou A guria surtou Aí A última vez Que eu falei com ela Ela estava em estado vegetativo Eu vi uma mensagem No meu celular Mas eu não sei Se foi da mãe Eu não sei Porque as vezes Eu não consigo me lembrar O nome da mãe Que a filha Tinha morrido Né Eu não sei se é ela Mas aí ela ficou em estado vegetativo E estava tendo muitas crises Na lua cheia Né É Pode ter sido um problema natural Pode Mas é muito estranho Isso depois de uma comida A filha surtar Né Só a mãe sabe disso aí A inveja É a filha única Gente Filha única Uma menina bonita Viu É Então o mal e o bem Existem É por isso que as pessoas Fazem cocô Xixi na comida Essas coisas Bota a salsicha dentro E bota pro cara comer Porque eles querem Transmitir dados Tá entendendo? Esses dados Podem ser transmitidos Através de fungos Germes Cebos Líquidos Aí gera fissura Na pessoa Quem é que tá me entendendo aí? Hã? É Agora Existem tratamentos Pra fissura Tratamentos Pra quem come cabelo Tratamentos Pra quem Tem visto De cheirar A própria bunda Né Mas é bom Que você procure Também Deus Orar Pra que Deus Ilumine a sua vida E você pare com isso Quem tiver esse problema Quem tiver me ouvindo Primeiro lugar Vitaminas Remédio de verme Vitaminas Né É Às vezes falta de ômega 3 Né Gera comportamentos Diversos Ok Pra você Você que gostou desse assunto É só você colocar Vermes e espíritos Joilson de Assis É só colocar Tá bom Ok